Música Presidência, Ministro, Presidência e Conselho do Ministro, Azio Pereira, o Delegação, do Ia Ilha Cook, Nova Zelândia, né? Pode representar o Primeiro-Ministro, Kareya Sarana Guzmão, a que participa e o Fórum Líder Ilha Pacífica União, Badala Limanulur, Ressinroa. Ministro, Presidência e Conselho do Ministro, Azio Pereira, o Delegação, do Ia Aeroporto, Rarotonga, e o Domingo Tucuí da Madrugada, Horas Ilha Cook, Nian, no Simu Husi, Vice-Premiro-Ministro, Nova Zelândia. Sorumoto, Fórum Líder Ilha Pacífica União, Badala Limanul, Ressinroa, né? Se a Lá Durante Loron Lima, a Rúhusi Loron Nen, Toloron Sanulo, Fulano Novembro, Tinané, Hone Tema, Aminia Lian, Aminia Escola, Aminia Maneira, Atosai Pacífico União, Promove, Coopera, No Próspera. Fórum Ilha Pacífico União, Riratina, Rirunida, Atosia, Ritunuluresinida, composto de nação membro Sanuluresinualu Makanesan, Austrália, Estados Federados da Micronésia, Fizi, Ilha Cook, Ilha Marshall, Ilha Salamão, Kiribati, Nauro, Nova Caladonha, Nova Zelândia, Niue, Palau, Papua Nova Guinea, Polonésia Francesa, Samoa, Tongo, Tuvalu no Vanuatu. Antes de Timor-Legis, o Observador, já tínhamos Rihunrua-Rua, não participamos ao Fórum da Huluk, já tínhamos Rihunrua-Sanuluresin-Hat, já ilha Palau, não participamos ao Rua-Ona, no Sainafatin Observador. Tito Silva, Zeman.